Neste vídeo, a traição foi de uma forma diferente. O homem que grava o vídeo pegou sua esposa num flagra, traindo com seu melhor amigo no mar. É, meus amigos, é isso mesmo. Após o flagrante de traição, o homem que grava o vídeo faz várias acusações e demonstra estar bastante desapontado com sua mulher e seu amigo. Ele fala para a mulher que já vinha sabendo há muito tempo que ela não prestava. A mulher chega a pedir a chave da moto para ir embora, só que o homem não entrega. Essa c****** pegando mentira para mim, eu sabia que eu te pegava. Eu vim de agora vocês se encontrando acolá, você está achando que eu não vi não? Hã? Você está achando que eu não vi ele não? Eu vi essa aqui também não? Rapaz, você é uma c******, rapaz. Eu sempre falei, eu sempre falei que tu não prestava. Esse aqui, que tu não merece. Entendeu? O que eu vou botar nas redes sociais? Entendeu? Que tu não presta, entendeu? Não, a moto que eu vou botar com a minha mão. Não, você vai para lugar nenhum com essa moto aqui mais. Entendeu? Vou é te acabar com a c******. Rapaz, esse outro aqui também, um cara irresponsável, dizia que era amigo meu, com traição. Traição comigo, moço. Eu sabia, eu vi vocês se encontrando acolá. Entendeu? Entendeu? Eu falei que eu ia pegar você aí. Entendeu? E aí, o que vocês acham dessa situação? Já deixe seu comentário aqui embaixo. Música Música